Quem tá feliz, dá um grito! Adorei! Jade Lima com a gente, bem-vinda, Jade. Obrigada. Menina, você tava sumida, né? Tava às férias. Tava no Caribe? Ah, tava em outro mercado. Outro mercado, outra história. Isso, e aí a gente tá voltando agora. E felicidade, né? E vamos ver o que acontece, né? Vai acontecer muita coisa, gente. Expectativa muito legal. Tô com muita expectativa boa, porque a recepção está sendo muito boa. Agradeço a vocês pelo carinho. Eu não esperava isso tudo. Esse rótulo que vocês botaram em mim de rainha, de diva. Sempre. Sou nada disso, rainha. Rainha é só rainha Elizabeth. E diva, sou uma dona única pra mim. Só tem ela. Que isso, você? E Samara Riz, lógico. Ah, para, para. Gente, é uma diva também, né? Você é uma referência para a gente, né? Para as drags, para a galera que lá de 20 anos atrás, de 25 anos, a milha, 33 anos que a mil teve? 34. 34. Então, você ficou 30 anos lá, 29, 28 anos. Isso. Cara, que é uma história muito grande, você recepcionando as pessoas. As pessoas lembravam a mil, lembravam a Jade. Isso nunca existiu. É, tinha uma referência. Então, isso é muito bom estar de volta. Nova festa. A gente vai saber tudo da festa daqui a pouquinho, não é verdade? A festa que eu... Dia 5 de julho. 5 de julho. Onde vai ser? Calma, a gente já volta. Jade, quando que vai ser a festa? Vai ser dia 5 de julho, no Up Time, que agora é o Up Lounge, no estacionamento do Freeway. Arrasou. Vai ser uma festa para a gente relembrar aquela época, mas vai ter coisa moderna também, tá, gente? E assim, o tema vai ser divas, porque o tema da festa são vocês, artistas. Vai ter Marcão Rezende, vai ter Robson Araújo, vai ter Claudinho DJ, só fera, gente. Gente, a galera... São só DJs maravilhosos para tocar aquelas... Vão tocar coisas atuais, mas a gente vai relembrar muito aquela época... A história construída. Não tão antiga assim. É mais um... Não é nem flashback, porque as pessoas vão tocar sua música velha. Não é isso. A gente vai fazer uma mistura musical, mas música de qualidade para vocês. E vai ter também o show da Lorena Simpson, que a Lorena também faz parte daquela época que eu acho uma cantora diva, maravilhosa. Então você vai ser mais do que justo vai estar nesse pique. A gente vai dar o máximo para que seja um evento maravilhoso. E olha, no nosso canal aqui, a gente sempre convida a pessoa para vir para falar um pouquinho da história, o que está rolando, mas lógico, a gente tem que ter uma brincadeira, entendeu? Então eu queria te fazer um convite para você brincar com a gente da Caixa Misteriosa. Você não sabe o que tem. Pode ter uma cobra, pode ter uma barata. Não, não. Pelo amor de Deus, cobra não pode ter. Não, tem pavor de cobra. Goste de uma coisinha que vai servir pela sua mão. Mas assim, tudo é de laboratório. Apertar? Que isso, gente. Não tem não? Tá nervosa? Ah, então não quero brincar de Caixa Misteriosa. Mentira, brincadeira. Venha a Caixa, venha a Caixa para cá. Brincadeira, brincadeira. Gente, eu acabei de cair do banquinho. Olha isso aqui, ó. Cair de bunda no chão, sentada, a peruca ficou lá atrás. Caraca, destruiu o cenário. Acredita, gente. Acabei de cair do cenário. Não, os cílios, os cílios foi parar na cruca. Aqui, ó. Você não ficou não, né? Pelo amor de Deus. Claro que não. Ai, tá. Gente, voltamos aqui. É o seguinte, agora já estamos com a Caixa Misteriosa. Só você de casa está vendo o que tem aqui dentro. Já está um pouco nervosa, porque algumas fugiram. A gente tem uns bichinhos também e eles vão ver. Uma já fugiu, ela viu ali, a gente teve que tirar a aranha. Tira umas aranhas. Oi, amor, tá nervosa? Tô. Tô pedindo pra Nossa Senhora pra decidir me ajudar. Não. Ah, se você tem um problema cardíaco, alguma coisa assim? Eu tenho pressão alta. De produção, tem por acaso UPA aqui perto? Nenhuma? UPA? Me leva pro hospital nas clínicas de Jacarepaguá que é mais perto. Ah, tem plano, né? Ah, razão. Vamos lá, a brincadeira é a seguinte, você vai botar a mão dentro da caixa e vai tentar descobrir o que que é. Pode ser peludo, pode não ser peludo, pode ser molhado, pode não ser molhado. Você tem que tentar descobrir pode ser um bichinho, mas um bichinho que não é de laboratório. objeto, objeto. É, é. Pode ser por acaso subir, você não fica tranquilo que não morde. Tá? Então é isso. Quem me garante isso? Bota a mão. Suscente. Vai descendo com a mão. Vai descendo. Samara. Cuidado. Cuidado. Ai, cuidado. Tá chegando perto. Tá subindo. Ai, Samara, eu não sei se eu tenho mais disso. vai, bota a mão. Bota a mão. Calma. Calma. Botou a mão já? Já. O negócio tá morto, isso. Gente, é um coco. É um coco! nervosíssimo. Gente, com o pelo é p***, pelo amor de Deus. Segura, segura, Rodrigo, que a gente vai ligar, vou fazer uma cocada nesse coco. Arrasou. Tudo que eu acertar, eu vou levar pra minha casa. Deixa aí. Um ponto pra já. Vou fazer uma cocada. Vamos pra próxima, vai. Dá sua mãozinha. Vai. Vai junto com a minha. É só você. Ah, não, velho. Me dá sua mãozinha aqui, velho. Vai, vai, Linda. Passa a mãozinha na minha, vai. Vai, vai, devagarzinho. Vamos fazer saliência. Faz saliência na mão, assim, ó. Não, Linda, vai você. Vai, devagarzinho. É. Ai! É um negócio molhado. Ai, não, gente. Não, macarrão. Macarrão. Macarrão cozido. É um miojo, ó. Macarrão cozido. Macarrão cozido. Pá. Bom, e agora vamos para a terceira caixa misteriosa. A Jade tá bem, tá bem. Eu quero ver até quando. Quando a pressão começar a subir, eu quero ver. Agora eu já não sei, porque até a cara do Rodrigo, que tá ali nos bastidores, já tá apavorado. Você percebe, vai. Bota boa sorte. Zim, 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 salabim. Ai, gente, meu. Pera aí. Ai, gente, que coisa horrorosa. É, é. Parece alguma coisa com palha. Palha? Palha, um plástico. Eu ia ver. Não. É porque eu tirei um pedaço aqui. Tirou o pedaço? É uma coisa que rola. Cadê o troço? Subiu. Uma coisa que rola. Ai, que nojo. Ai, ai. Para, Samara. Ai. Achou? Dole uma. Dole duas. Dole duas. Gente, o artigo de decoração. Dole três? Não. Era um abacaxi. Gente, eu não estivei. Gente, era nojento mesmo você botar a mão nisso. Ah, mas se tivesse, mas se tivesse... Aí tirou. Ai, eu ia acertar. Primeiro, porque eu ia me espetar, né? Vai levar também abacaxi, não? Mas é claro. Que isso? Troféu abacaxi, toma. Gente, levou abacaxi. Ó, cocada, mousse de abacaxi. Gente, levou abacaxi também. Ela tá levando... Gente, faz nada. Vamos pra próxima. Vai. Caralho. Ai, é muito tenso esse, cara. Vai. Senhor. Esse é... Gente... Tá na senhora parecida. Vamos lá, minha mãe. Ai, meu Deus. Não, pode tirar a mão. Samara do céu. Que p*** é essa? Vai, Jade, coragem. Você é corajosa, vai. Vai, coragem. Ai, que troço nojento. Ai, que nojo. Ai, gente. Geleia. Gelatina. Não. Geleca. Não. Pudim? Gelatina, gelatina, não é. É mingau. Mingau, é. Cara, que nem apavorada. Uma coisa de comer. Apavorada. É flan, é flan. É, foi quase flan. E agora vamos à quinta e última. Caixa Misteriosa, Jade, acertou três, né? Acertou quatro, né? Três, três. Acertou três? Errei o abacaxi. Errei o abacaxi. É. É verdade, pode acertar essa ou não. Mas te garanto uma coisa, cuidado com a mão, porque essa realmente é babado. Boa sorte. Tá bem, você tá bem no jogo. Vai. É muito tenso, cara. Ui. Ai! Ah, de Samara. Que p*** é essa? Ai, c***, o que é isso? É ruim isso mesmo. É estranho. Gente, tá mexendo? Tô chorando. Bava, você vai conseguir, Jade. Eu tô chorando aqui. Tinha, eu tô chorando. Eu tô chorando. Calma, calma. Vai, vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Que p*** é essa? Que isso? Um troço molhado? É nojento mesmo. Ah, uma bucha. Ah, a bucha acertou! Acertou! Eu ia falar que era um milho. Porque eu peguei na ponta e parecia um milho. Aí depois que eu apertei... Arrasou. Bucha acerta a resposta, arrasou. Bom, quero demais agradecer a brincadeira por ter aceitado o convite. Adorei. Que lindo. Sucesso na volta. Agora que dá um susto agora. Agora vocês têm aparelho de pressão aí? Tem, não? Pra dar uma verificada? Tem, não? Ah, gente. Então vamos... Tira, mentira. Não, foi de boa. Foi tranquilo. Obrigada por ter vindo. Sabia que jamais você ia colocar um bicho aqui pra me matar de susto. Quem sabe numa próxima? Mas é assim, como se trata de Samara Riz, ela é muito maluquinha, a gente pode esperar qualquer coisa dela, né? Mas foi legal. Foi bom. Sucesso então, tá? Na festa. Obrigada. Vamos estar lá, vai ser ótimo. Por favor. Gente, curta o vídeo, balança o sino e vem curtir com a gente. Não, e curtem também a página da Milady. É, vai lá, Milady. Tá? Dia 5 de julho no Up Lounge. Estaremos juntos. Primeira edição de muitas, se Deus quiser. Amém. Se assim ele permitir. E vocês também comparecendo. Lógico, vai ter várias edições aí pela frente. Vai ser tudo. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto